Tô tomando iogurte escondido, né? Me dá um pouquinho. Mas acabou. Se tu não me dá um pouquinho, vou contar pra mamãe. Vou contar pra mãe. Não, 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 não. Puta pra ela, não. Já sei. Não acabou, não, ó. Vai ter que bater na mão aqui, ó. Aí vai sair. Vai ficar quieto, ó. Bate na mão e fica quieto. E daí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.